Aí de boné o Godoy, Roberto Godoy ali com o boné camuflado, Wanderlei, aí passando Esse aí é o Luiz Azevedo, e aí o Anderson Silva Pesando 79 quilos e 700 gramas Praticante de freestyle da Academia Godoy Macaco do Estado de São Paulo Luiz Azevedo Com 80 quilos e 900 gramas Aqui de Curitiba, da Academia Chutebox do campeão professor Rafael Anderson Silva É, justamente quem estava passando as instruções para o Anderson, o Wanderlei e o Rafael Eu não me recordava no momento, e agora o Luiz Caló Aí a provocação com um beijo do Anderson É, já começando provocando, né? Essa é a quarta luta do Meca World, vale tudo, direto de Curitiba no Paraná Tá partindo pra cima, tentando encurralar o Anderson Silva, hein? Tá partiu, a troca foi feita, tentou cinturar, não deu ali o Luiz Azevedo Muito comprido o Anderson Vergadura muito boa Tá conseguindo, conseguiu cinturar aí o Luiz Azevedo Com o braço por dentro, conseguiu agora Na luta aí Luiz Azevedo consegue derrubar e já cair com a guarda passada do Anderson Já tá na meia guarda ali, conseguiu passar uma perna o Anderson Silva Montou pra guarda Não, 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 não a torcida pelo Anderson Silva que tá por baixo ali o combate tá meio parada aí dentro da guarda o Anderson agora com os dois braços pela frente com mais facilidade até para tentar colocar seus golpes se levantou agora o Luiz Azevedo fechou as pernas tentou raspar a Luiz Azevedo não conseguiu, ficou de pé os dois agora partem para uma provocação, um chamando o outro é, teve um bom momento em pé aí o Luiz Azevedo conseguiu colocar um bom choque, um bom soco o Anderson bem fechado aí na sua guarda, uma boa postura em pé tentando cercar o Luiz Azevedo o Luiz Azevedo deu um chute com um tiro, tipo um tiro de meta, passou rodou duas costas é, chute rodado assim é perigoso né, perigosíssimo o Anderson foi colocar agora um chute também, escorregou já passou a guarda ali o Luiz Azevedo olha o joelho na cabeça do seu adversário aí tentando girar para dentro o Anderson, recolocar a guarda o Anderson conseguindo, o Luiz Azevedo conseguindo travá-lo bem aí até o momento o senhor viu a instrução né, para o Paulista para dar uma ajoelhada na cabeça dele agora está em uma posição boa ali tentando afastar ao máximo o Anderson, olha só como o Anderson quase escalou ali do seu adversário preocupação do Anderson justamente com o joelho do Luiz Azevedo está em uma posição boa, ali o Bodói passando as instruções para o Luiz Azevedo aí conseguindo segurar por baixo o Anderson ele está puxando a perna direita ali, está vendo o pé direito né, do Luiz Azevedo está incomodando o seu adversário puxa, puxa Boas joelhadas, está com um ângulo bom aí estou conseguindo botar boas joelhadas o Luiz Azevedo e o Anderson aí procurando incomodar o máximo possível o Luiz Azevedo aí o pé dele bem agarrado tentando forçar a articulação para fora ele virando para o lado esquerdo tentando sair o Anderson conseguiu manter ali o peso do abdômen em cima da cabeça do Anderson e do troco para tentar evitar que ele consiga girar ae Luizinho, na boca do estômago, vai Luizinho ele tentou mais um soco ali na boca do estômago como pediram para ele né, mas aí veio a joelhada do Anderson também e continua agarrado, o Anderson Silva continua agarrado ali no pé direito né, do Luiz Azevedo ele não consegue sair dali, não consegue girar ele está procurando espaço para bater na lateral, na cabeça, no abdômen bom, já saiu do pé agora só está com a perna presa mas não é aquele incômodo do pé isso é a quarta luta que estamos acompanhando, o total de sete combates saiu a perna daquela posição, Luiz Azevedo o Anderson está tentando ir girar para pôr Luiz Azevedo na guarda conseguiu a minha guarda, não está não melhorou muito, mas melhor do que a posição em que se encontrava ele está sentindo... Está com a linha de cintura ali bem aberta, o Anderson. E Luiz Azevedo está colocando ali, aproveitando para colocar bons golpes. E conseguindo manter o Anderson aí por baixo, por bastante tempo já o Luiz Azevedo, fazendo aí um joguinho curto de golpes da linha de cintura, às vezes um soco no rosto, uma cotovelada, conseguindo ter uma vantagem. Quase passou a perna, passou a guarda agora o Luiz Azevedo, conseguiu passar a guarda, tenta girar o Anderson Silva, tentou explodir, não deu. Ela está conseguindo cada vez mais aí impor o seu ritmo, Luiz Azevedo. Agora consegue fechar a guarda o Anderson. Luiz Azevedo agora indo bem para cima, procurando ficar bem colado ao Anderson para evitar receber os golpes ali, visto que o Anderson se der a uma distância, tem uma envergadura melhor, seus golpes vão chegar primeiro. Acabou o tempo dos 10 minutos. Temos então o overtime, a prorrogação de mais 5 minutos. Você está acompanhando o Meca World, o Vale Tudo, direto de Curitiba. Essa aqui é a quarta luta, o Anderson Silva, você está vendo aí, é da casa, é curitibano, enfrentando o paulista Luiz Azevedo, que na verdade, Borracho, levou vantagem nesses primeiros 10 minutos. Se tivesse que alguém vencer, era o Luiz Azevedo, né? É, ele conseguiu ali agora nesse final, metade para o final ser melhor. E vamos ver aí as instruções que vão passando aí o Godoy para o Azevedo e o Rafael ali para o Anderson. Vamos ver o que vai mudar neste overtime. Luiz Azevedo, a fisionomia muito tranquila. Vamos então para o overtime. Já tivemos hoje o Formiga vencendo o Kaká, Formiga do Rio vencendo o Kaká de São Paulo. O Carlinhos, de Curitiba, venceu o Alex Vedan, que é de Ponta Grossa no Paraná. O Murilo Rua Ninja, pupilo do Pelé, de Curitiba, venceu o Bad Boy de São Paulo, da Academia Todai Macaco. E agora está aí o Anderson Silva.